Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Primal Fear. E hoje, gente, assim como todos os vídeos, eu estou muito empolgado. Só que hoje por um outro motivo, gente, olha aqui do lado. Cadê aquela renca de Indominus, gente? Sumiram, tá? Os ômegas. Guardei todos eles, gente, porque agora o que importa é isso daqui, ó. Perceberam a diferença, gente? Pois é, esse daqui basicamente é um casal, porém um casal de ômega black. Caraca, velho. Um macho e uma fêmea. Esse daqui ainda não é adulto, né? Ele está crescendo. Mas eu quero ver o que acontece com esses dois, gente. E eu percebi uma coisa, os ômegas têm os dentes pretos. Que legal, né? Aliás, os blacks, legais pra caramba. E eu vou tentar fazer filhotes e ver se só nasce filhote ômega já já, beleza? Outra coisa, gente. Uma outra missão que eu estava fazendo era tentar acasalar esse cara aqui, ó. Mas eu percebi que ele está meio bugado. Ele não vai, gente. Não ativa o acasalamento essa fêmea aqui, né? O macho até ativa. E não sei o que aconteceu. Eu vou tentar agora forçar, gente, ativando o movimento. Só que pra ele não sair correndo, obviamente, eu vou prender ele aqui nesse poste. Espero que dê certo. Ó, só dá pra prender ele, inclusive, ó. Ela, né? No caso. E vamos lá. Comportamento, ativar acasalamento. Ele não ativa aqui, viu? Opa, não dá nem pra ver direito. Ó, não ativou. Agora, então, eu vou ativar. Movimentação livre, talvez eu me arrependa. Pronto pra acasalar. Agora foi. Oxi. Onde é que foi, galera? E agora? Pronto pra acasalar. E aí? Bônus de casal, blá, blá, blá. Mas não vai, velho? Que bizarro, gente. Ele está realmente bugado, gente. Eu não sei. Talvez essa criatura não faça filhotes. Pode ser, né? Eu vou deixar aí, velho. Na pior das hipóteses, ele vai sair correndo da nossa base. Mas, sinceramente, eu acredito que não, tá? Esse Indominus, gente, falta pouco. Pouquíssimo, na verdade, pra ele crescer e ficar adulto. Então, muito provavelmente, no próximo vídeo, ele já esteja crescido. Ele quer passear comigo. Mas... Ah, vamos passear com ele. Vem cá. Vem cá, vem. Vem, 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 vem. Siga-me. Aqui não tem muito espaço pra você passear, cara. Espero que você não caia na água também. Mas tudo bem. Olha lá, ó. Nossa! Pegou afinidade, vocês viram? Ó. Calma aí. Como é que tá a tua affinity? Afinidade 100%. E vem devagar. Vem, vem com calma. Tentar trazer ele pra cá. Será que a gente consegue? Opa! Ah, moleque! Passeou comigo. Tá feliz da vida. Afinidade 100% no Omega Black, gente. É coisa, hein? E aqui... Ué? O cara tinha colocado um monte de carne. Ah, tá com ele ainda. Show de bola. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Hoje a gente tem duas missões bacanudas aqui, tá? Primeira delas, gente. Testar uma criatura que a gente domou no vídeo passado, tá? Demonic Ovis. Deixa eu ver se ela já precisa de cela ou não. Olha que bonitinha, velho. Caraca. A gente tinha reparado que ela era toda preta e vermelha, assim. E não só isso, gente. Eu já vou indo com ela aqui. Olha o pulão que ela dá. Porque aqui na frente eu tinha falado que um cara tinha deixado, ó. A Katsuki deixou um presente aqui. E eu quero muito conferir esse presente que é uma parada inédita no Ark Prime Alphir. Tenho certeza que ninguém nunca viu, tá? Tá. Nem tanto, né? Mas a maioria de vocês nunca viu isso aqui que eu vou mostrar agora. Deixa eu pegar a senha lá. Ou deixa eu ver se eu sei a senha de cabeça, ó. A moleque tá aqui, gente. A criatura mais misteriosa do Ark. Ó. Se liga, gente. O nome dele é Infernal Skeleto... What? Caraca, velho. Difícil de falar. Infernal Skeletonized Rex. Uau! Infernal Skeletonized Rex. Que que é isso, velho? Cara, boa pergunta. A gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, eu preciso de duas coisas, gente. Que vocês deixem o like aí. E também preciso testar essa linda ovelha. Que ela é linda mesmo, gente. Ó, vermelhinha, bonitinha. E vamos lá. Afinal de contas, foi o nosso último temem, né? Ah, e outra coisa. Se vocês tiverem alguma sugestão... Pô, eu acho que o Celestial Ogiga lá não tá acaslando por algum motivo. Escreve aí nos comentários, porque eu preciso de ajuda, tá? Ó, cara, eu fui falando aqui, fui testando. Eu não sei se vocês repararam, gente. Mas a gente já farmou. Tá, brincadeira. Deixa eu dar algumas poções de XP pra este cara. Isso aqui é uma poção média. E uma poção grande. E essas duas aqui eu vou guardar pro Skeletonized Rex, que é a criatura nova. Eu não sei se ele tá upado ou não, né? Mas eu quero testar nele também. Cara, eu gosto muito da gameplay com a ovelhinha, gente. Só que... Eu acho que ela é um pouco lenta sem upar. Eu acho que ela merece ser upada e tal. E é isso aí. Outra coisa. Tinha falado pra vocês, né? Que o nível dela... Ai, que susto, velho. Aí eu falei, ué? 53k de vida? Não, eu tô vendo outra criatura, né? Caraca. Ó. Eu tinha falado que ela tinha uma vida interessante. E ela... Caraca, velho. Não tô conseguindo ver ovelha. Oxi. Aqui, ó. 122 milhões de vida. É um valor bem bom, galera. É um valor bem bom mesmo, tá? Lembrando que essa sim, gente. Foi domada em um nível topzera, né? Então, ela tem que ser top. Então, beleza. Já gostei aqui da movimentação dela. Muito boa. E a primeira coisa é... Cabeçada. Óbvio. Vai. Um milhão e meio. Tá. Diferente... Olha só. Até lembrei de uma outra criatura agora, gente. Quem lembra aí da nossa série de Ark Eternal? Grande série, né? Lá, a ovelha dava uma cabeçada que dava torpor. Aqui não, tá? Aqui é diferente. E aqui, não adianta embalar, gente. O dano vai ser sempre o mesmo, tá? Inclusive, parado, ó. O dano é o mesmo. Quando a gente acerta, né? Um milhão e meio. Levando em consideração que a gente chupou um pouquinho ela. Eu acho que até é um valor bom. Pelo tamanho da criatura, gente. Se a gente for levar isso em consideração. É um valor legal. Ai, ai, ai. Ainda bem que ela não recebe dano de queda, né? E contra um Bulb Dog, ela vai bem? Vai bem. Eita, pega, velho. Nossa. Calma aí. É. Já percebi que ela não é tão boa. E eu vou ter que já, de cara, dar uma poçãozinha pra ela. Porque é coisa que não é tão tranquila assim, né? Beleza. Se ela teve dificuldade pra matar um Bulb Dog, gente. Quer dizer que ela não é muito forte. Mas... Aqui, ó. Vamos testar com esse cara que ele é um... Um bom termômetro, né? Mas calma aí que ela tá upando. E de ataque diferenciado, gente. Ela tem esse ataque que é uma mini explosão, né? Ela dá um pulinho até. O que mais que ela faz? Ela tem ataque da cabeçada normal. E simplesmente isso, Demonic. Caraca. Eu esperava mais de você. Claro que tem um Power Up, mas a gente já testa isso melhor. Dano. Um. Beleza. Foi. Eu acho que a gente não vai conseguir dar o dano de explosão nele, ó. Ah, não. Dá sim, ó. 9 milhões. 9 milhões e 200. Ativa o Power Up. Vai pra 11 milhões. É. É. Vai. Vamos lá. Eu até esqueci, galera. No vídeo passado era pra gente dar nota pras criaturas, né? Esqueci. Eu vou dar nota tudo hoje. 2 milhões a cabeçada e 11 milhões a explosão. Olha que bonito esse ataque dele. É uma coisa que vocês percebem, né, gente? Vai demorar um pouquinho pra gente matar uma criatura de 250 milhões de vida. Pois é. Não é tanto. Mas ele é um boss, então é até justo, né? Eu tô com essa mania de querer embalar com ela, velho. Não faz diferença nenhuma. O que é legal aqui que eu achei é a estamina dela é grande. Não precisa aumentar, gente. Porque, ó, mesmo com o Power Up, tá aguentando bastante tempo aqui. Não gastou quase nada ali. Então, é aquele tipo de criatura que a gente pode ficar com o Power Up sempre ativado. E é uma baita segurança a mais, né? Nossa, eu achei que era um Celestial, velho. Não é. Mas vamos lá. Pontos negativos. O dano dela é baixo. O dano melee dela, 2 milhões, é extremamente baixo. Claro, ela não foi upada ainda completamente, como eu falei. Mas, sei lá, eu acredito que não vai passar dos 5 milhões por aí. Então, comparado com outras criaturas, gente, ela é muito fraquinha, tá? Mas eu percebi que ela dá dano de fogo. Pera aí. Ela queima a criatura só a gente chegar perto. Ó, esse tipo de buff pode mudar todo o contexto da história, gente. Porque, ó, não tô fazendo nada e a criatura tá queimando, né? Porém, eu tenho que testar se isso pega em alguma criatura de maior porte, né? Vamos testar com um cara grande, galera. Vamos lá com o Origin. O Origin... Se ele receber esse daninho de fogo, gente, por mais que ele é meio devagar, é um dano em porcentagem muito alto, velho. Então, vamos ver, ó. Aí já muda a história, né? Deixa eu desativar o Power Up só pra gente recuperar a estamina. Oxi. Ah, e o dano de fogo, gente, só pra constar, ele só pega se a gente tiver com Power Up, ó. Liguei. Ué? Por que não pegou no Raptor? É mesmo, velho. Por que não pegou no Raptor e pegou naquele outro lá? Ah, sai fora, meu. Cara, essa eu não entendi. Tudo bem, vamos testar ali com... Com esse outro aqui, velho. Sei lá. Ó, pegou. Por que no Raptor não pegou? Tô encucado, gente. Tô encucado. Não sei. Sinceramente, não sei. Mas, é isso aí. Dá licença, gente. Ó, ó, ó. Chegou. Inflamado. Tá, galera. Eu vou tentar tancar. Só pra ver. Ah, que interessante, galera. Olha isso. Eu tô tancando, mas tá meio tenso, galera. Ele tá batendo forte aqui, hein. Deixa eu já me preparar. Cara, ele dá o dano inflamado, mas ele não é em porcentagem, galera. O dano tá sendo irrisório nele, ó. Não desceu nada ainda. Que louco, gente. Que louco, velho. Ó, três e pronto. Três. Eu vou tentar deixar pra ver, gente. Até quando a gente aguentar. Cara, não é. Tá, eu vou sair daqui antes que eu comece a levar mais dano. Não vale a pena ficar ali. Agora, eu queria testar numa criatura meio termo, velho. Porque agora eu fiquei em dúvida, ó. Tipo assim, ó. No trike, pega. Ó como ele desce rápido. Tá vendo? A barrinha vai quase que constante ali. No Origin, não fez nada. Agora, a gente tem que achar numa criatura que tenha... Sei lá. Alguns milhões de vidas aí pra gente testar. Mas que não seja bilhões, né. Senão a gente perde a nossa noção de cálculo. Opa. O que aconteceu aqui? Pô, aqui tem várias criaturas, velho. Deixa eu ver se eu acho uma fortinha aqui. Pode ser um... A própria Obis Demonic. Tem uma ali, ó. Boa. 71 milhões, galera. Se ela pegar fogo, vai ser da hora. Pegou? Não pegou. Não pegou. Parece que criaturas pequenas não pegam fogo, né, gente? Que louco isso. Ou é porque é da mesma espécie. Não sei. Ó, ficou bolada comigo ainda. Vaza, vaza, vaza. Vamos testar com outra. Pô, galera. Mas... Assim. Legal que pegou na criatura Origin. Mas não deu o dano que a gente esperava. Se desse, velho. Cara, mudava tudo, velho. Mudava tudo. Sai fora. Vocês eu não quero. Tá, tem um Giga Celestial que fica por aqui, né. Mas talvez ele seja meio barra pesado a gente chegar perto. Tem um Espino lá pra trás, né. Bom, vamos andando aí. Vamos ver o que que tem, né. Enquanto isso, gente. Vou pedir aí pra vocês deixarem o like. Se vocês gostam dessa série, gente. Porque ela tá muito legal. E precisa do like pro YouTube. Aquelas coisas chatas, né. Pro YouTube te entregar os vídeos. Pra recomendar pra vocês. E tudo mais, né. Tá, ali, ó. Origin Espino, gente. Celestial Espino, desculpa. 27 milhões é um dano legal pra gente testar. Ele é agressivo? Provável que é. Olha aí, gente. Pegou fogo nele, né. Eu vou tentar tancar aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Segura. É, gente. Eu falei bobagem. Não é um dano em porcentagem. É um dano que eu nem sei qual é que é, véi. Mas, ó. Vai matar facinho o Celestial Espino. Show de belas. Olha. Oi. Tá vivo ainda? Que doideira. Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Pegar uma Celestial Ride. Uh. Boa. Maravilha, gente. Olha. Levando em consideração, então, que esse dano de fogo é bem interessante, mas não é um dano, digamos, em porcentagem, né. Não serve pra... Traduzindo em palavras, né. Não serve pra nada em criaturas mais fortes, né. Em criatura mais fraca até dá uma ajudinha ali, mas não muda nada. Essa que é real. Então, a gente tem que levar em consideração que ele tem dois ataques, né, gente. O primeiro aqui, ó. A cabeçada de 2 milhões. Isso não levando em consideração o Power Up, mas eu vou medir mesmo assim, tá. E o outro dano aqui, ó. De 11 milhões? É, 11 milhões. Tá. Agora, juntando tudo isso, gente. Com uma criatura pequenininha. Que anda relativamente rápido. Que tem fácil mobilidade. Eu gosto muito disso, né. Eu odeio criaturas que são difíceis a gente jogar, ó. Por exemplo, se a gente quiser entrar na Redwood com essa aqui, gente. Vai embora, né. Ela vai que vai. Levando tudo isso em consideração, eu dou pra ela nota 7,5, gente, tá. Ela é versátil, ela é legalzinha. Mas também ela não serve pra matar nenhum boss. Você pode se encrencar com ela aí se você estiver em apuros, né. 7,5 é uma nota justa pra Ovis. E olha que... Eu acho que eu fui até bonzinho demais, né. Uh! Toma! Beleza! Então, por falar em Redwood, gente. Eu vou chegando pra cá. Porque agora sim chegou o grande momento pra gente testar aquela criatura que a gente nem sabe qual é que é. Beleza? Vamos parar por aqui. Ovis. Tamo junto. Valeu. Valeu. Volta. Isso. E eu acho que eu deixei poções aqui. E... Deixa eu ver se tem alguma poçãozinha também. Tá, não tem nada. Galera. Infernal Esqueletonized Rex. Quem que é esse cara, velho? Nunca vi na minha vida. Pois é. Olha aí, ó. Tchan, 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 tchan. 3, 2, 1. Nossa, velho! Que que é isso? Caraca, Katsuki. Que loucura é essa, mano? 1 bilhão de vida, gente. Cê é louco, meu. Cara, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Galera, sério, eu tô em choque, velho. Ele é um Rex que é de esqueleto. Que da hora. E, ó, no vídeo passado, gente, eu tava procurando essa criatura pra gente domar, porque, né, esse aqui a gente ganhou. Mas, ó, não acha, gente. Não acha. Tá escasso no mapa, na real. Então, vamos ver aí se uma hora ou outra a gente encontra ele. Ó, esse cara já foi upado, gente. Então, digamos assim, a gente vai levar em consideração que ele já tá upado, né? Cara, que lindo, velho. Olha que da hora, gente. Ele é um Rex com uma armadura de osso meio roxa, né? Cara, isso é muito louco. Muito louco mesmo, tá? Galera, merece o like ou não merece, hein? Vamos testar esse bichão. Eita, nós. Um ponto negativo aqui, galera. Tinha acabado de falar, né? Eu não gosto de criatura lenta. Pois é. Olha aí, ó. Mas calma, gente. Pode ser que ele seja super lento, mas pode ser que o dano... Ah, a hiena vacila, velho. Ficou perdido. Mas pode ser que o dano dele... Eita, pega! 53 milhões, velho. É o que eu ia falar, velho. Pode ser que o dano dele compense tudo de ruim que a gente for falar dele aqui. Caraca, velho. Tô em choque. Tá, sem mais enrolações, gente. Eu vou dar o clique aqui, vai. Botão secundário, foi. Uau! Eita, galera, que lindo isso. Caraca, gente. Mano, que ataque bonito, velho. Que criatura linda, gente, na moral. E engraçado que ele deixa o chão pegando fogo, né? E eu tô agoniado com a velocidade dele, eu confesso, mas... Parece promissor. Ó, ótima criatura pra gente testar, gente. Demônio que óbvio, 71 milhões de vida. Não sei o que esperar. Não sei se a baforada vai matar ele direto. Vai. Nossa senhora, gente. Mano. Zeramos o arco depois dessa, gente. Mais um, mais um, vai. Outro ataque. Caraca, meus amigos. Galera, eu preciso do mais essa criatura. Galera, desde já escreve aí embaixo. Muito obrigado, Akatsuki, pelo Rex. Porque, cara, muito show, gente. Eu não ia descobrir. Na verdade, lembra que em alguns vídeos atrás eu falei que tinha um Rex novo e tal? Acho que até eu comentei com o Andrew. Era esse, gente. Só que eu não sabia e até agora eu não encontrei, né, ele pra domar. Com certeza, quando eu encontrar, gente, vai ser sucesso que a criatura é um absurdo. Bom, eu não vou enfrentar nenhum boss com ele, gente. Porque eu vou deixar isso pra fazer quando eu domar o meu, tá? Mas vocês já tiveram noção da força desse maluco, gente. Sinceramente, galera, ó. O único defeito, se é que a gente pode chamar isso de defeito, é que ele, digamos assim, é lento. Esse aqui é um macho, tô vendo se era um macho. Se eu domar uma fêmea, vai ser perfeito. Mas, enfim. Se aumentar um pouquinho a velocidade dele, eu não sei se aumenta, se não aumenta. Mas se aumentar, gente, vai ficar muito legal. Muito. Cara, bicho insano, velho. Ele tem power up? Cara, pior que tem... Olha isso, velho. Ele tá pegando fogo aqui, gente. Uau. Vamos ver a mordida dele agora? Cara, o bicho ficou insano agora, ó. Vai, 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 vai. Vem cá. Nossa senhora, velho. Ah, gente. Mano, o fogo pegou pra trás, gente. Ah, é a criatura mais forte essa. Olha, sinto dizer, mas agora o nosso Terror Bird ficou no chinelo, hein, velho. Ai, a única coisa que o Terror... Sai daí, mano. Deixa eu passar. A única coisa que o Terror Bird ganha aqui, gente, na velocidade, velho. Que fora isso... Tem nem o que discutir, né, gente. Cara, que lindo, que... Que da hora, que massa. Nem sei o que dizer, gente. Serião. Tô impressionado com ele. Eu vou tentar atacar agora. Na verdade, deixa eu ver se tem outro ataque ainda, que eu não testei tudo, né. Tá. Acho que não, mas... Ok. O que mais que eu queria também, né. Olha isso aqui, ó. Uau. Mano. Tu és surreal. Surreals. Muito louco, gente. Muito louco. E, assim, eu posso estar falando besteira, gente, mas eu acho... Eu desconfio, na real, que essa criatura... Upa, gente. Tá. Eu acho que ele não tá na forma upada agora, eu não sei. Mas eu sei que ele upa, gente. Então, isso aí a gente vai descobrir também, tá. Que incrível, galera. Estou sem palavras, estou boquiaberto. Galera, não tem nem mais o que testar aqui com ele. Eu quero testar em boss, mas como eu falei, eu vou testar em boss o nosso, que a gente domar na raça e vai upar ele e tal. Daí, sim, a gente detona um Origin. E ver se ele é digno, né, gente. Porque, ó. Tenho quase certeza que é. Mas a gente vai ter que testar na prática. Por fim, vamos ver se aquele espino que mora aqui, ele tá aqui, gente. Daí a gente tenta matar ele. Cara, mordida de 30 milhões. Na verdade, com o Power Up, deixa eu ativar de novo. Ó. Calma. Tá, esse aqui é estego, tem redução de dano. Deixa eu ver numa criatura normal, ó. Esse aqui, ó. 100 milhões, tá. Ele fica... A mordida, gente, só a mordida, fica parecida com o Omega Indominus, né. Só que a diferença é que ele é mais versátil, né. Ele tem ataque do fogo, ele tem uma vida surreal, coisa que o Indominus, apesar de ter a redução de dano e recuperar a vida, não tem a vida alta, né. E ele também tem aquelas bombas gigantescas que nem se fala, né, velho. Então, com certeza ele é mais versátil. Cara, e se for pra dar uma nota pra esse cara, gente. Cara, tirando um detalhezinho da velocidade que talvez a gente possa arrumar, nota 9.8, gente. Só pela velocidade. Que se aumentar com os pontos e tal, se ele aumentar bem, né, eu daria nota 10. Sério mesmo. Muito bom. Mas eu quero saber de vocês, gente. Qual é a nota que vocês dão pra esse cara? E... Agradece ao Akatsuki aí por nos apresentar essa belíssima criatura, tá? Eu vou ficando por aqui, então, gente. No próximo vídeo eu vou tentar achar ele, velho, de alguma maneira. E é isso aí. Um grande abraço. Valeu. Tamo junto e... Fui! É nóis! E é nóis! Tamo junto e... Tchau!